Quase toda mãe diz que não precisa de presentes. A gente sempre fala, não precisa preocupar e tal, mas no fundo, no fundo a gente quer sim, quer um presentinho e quer aquele presente que seja pra gente. A Danila fala isso porque não teve muita sorte com o presente do Dia das Mães do ano passado. Ganhou uma panela de pressão. Eu queria muito um Botox porque eu tenho a pele clarinha e aí eu fui fumante por muitos anos, mas aí ele chegou em casa com uma panela de pressão. E aí agora, estamos na esperança desse ano de ser diferente. A Nara já tem três filhos. A última é a fofa da Tereza. Ela mostra os últimos presentes no Dia das Mães. Queria ter ganhado um pacote com personal, porque o que seria ideal pra eu perder peso e gordura, olha o que eu ganhei, pra eu adquirir, né? E cada vez mais mamães querem presentes para o uso exclusivo delas. E muita gente enxergou nisso um segmento de mercado. A Kenya, por exemplo, tem uma clínica de estética e criou pacotes especiais para o Dia das Mães, para que os filhos não errem na escolha do tão sonhado presente. Agora cabe às mães, à mãe moderna, né? A dar dica para os filhos. Oi, eu quero coisas de estética, eu quero coisas para o meu autocuidado, para a minha autoestima. O Átila, que é personal trainer, também criou pacotes de acompanhamento para as mães. Os filhos têm dado para as mães presentes que ela tem reclamado muito. E os meus clientes, basicamente, falam muito pra mim, que queriam ganhar uma aula, né? Pra estar dando continuidade, pra estar perdendo peso. E realmente eu fico alegre quando as mães falam isso, porque vejo que realmente elas querem resultado e querem mudança de vida e de hábitos, né? Claro que conta muito para as mamães o amor e o carinho dos filhos, isso não tem dúvida. Mas se o objetivo é agradar, não custa perguntar o que vai arrancar um sorrisão delas. Os filhos sempre chegam, né, com essas vasilhas, com coisas de casa. E na verdade a mãe necessita de algo muito mais, né? Olhar para o espelho e se sentir super bem. Para a mãe ficar mais bonita, ficar mais feliz, ter a autoestima elevada.